Um morador de Belo Horizonte foi preso em flagrante com uma faca de cozinha dentro da mochila. O caso foi parar no STJ. O advogado do acusado defendeu que não existe uma lei que regulamente as chamadas armas brancas. Mas o número de crimes com esse tipo de arma tem aumentado no país. Francisco foi assaltado no fim do ano passado em Ceilândia, cidade a 40 quilômetros de Brasília. O assaltante usou um facão para roubar o celular. Ele chegou e me pediu um copo com água. Aí eu disse assim, não tem água, só tem água lá em cima, né? Aí quando eu me viro ele diz, é um assalto. Quando ele fala que é um assalto, eu realmente vi o facão. Logo eu entreguei. Segundo dados do mapa da violência, facas são utilizadas em 19% dos crimes cometidos no Distrito Federal. Além disso, a capital do país é a 13ª no ranking das cidades que mais cometem homicídios com armas brancas. Em Belo Horizonte, um homem foi preso pela polícia por carregar dentro da mochila uma faca de cozinha. O acusado está sendo processado pelo porte de arma conforme a lei das contravenções penais, que prevê pena de 15 dias a 6 meses de prisão ou multa. A defesa alega não existir uma lei que regulamenta o uso das chamadas armas brancas. O advogado criminalista explica que andar com esse tipo de objeto não é considerado crime e defende uma lei mais rígida para o porte de arma branca. Dizer exatamente o conceito de arma branca, o conceito de faca, em que contexto ela vai estar inserida e o que de fato é crime. Portar, trazer consigo, enfim. E para se coibir o uso indiscriminado nas regiões onde o uso de faca é tolerado. Quando nós sabemos que isso pode fomentar o crime, no momento de raiva, de destempero, pode-se utilizar uma faca que não se portaria com fins criminosos para tirar a vida de alguém. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, negou o pedido do acusado e o ministro Félix Fischer, em voto vista, também rejeitou o argumento da defesa. Para o ministro, em se tratando de porte de arma branca, é preciso analisar cada situação e o potencial de perigo. Félix Fischer destacou que, pelas circunstâncias do caso, a faca encontrada com o acusado se encaixa no conceito de arma. Por isso, a prisão foi mantida. Tchau, tchau.